Olá telespectadores, estamos iniciando aqui no canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia, mais um programa Ponto de Vista. Muito obrigado pela audiência aí na fronteira oeste uruguaiana, todo o pessoal da fronteira aí que nos acompanha, metade sul Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo, pessoal aí do Litoral Norte, Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha, região Noroeste, Cruz Alta e Juiz. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, está aí na tela para você, tenho recebido muitas mensagens, milton.cardoso.rs.gov.br. Críticas, sugestões, enfim, participe, esse programa é seu, esse canal de televisão é seu. Aqui não tem censura, a gente coloca a verdade aqui acima de qualquer coisa, até porque esse canal é pago por você. E ele só existe porque nós temos a democracia com 55 deputados, é a TV do Parlamento. Eu tenho o prazer de estar recebendo, e tenho dito isso, quem acompanha o programa no dia a dia, que nessa legislatura a Assembleia melhorou e muito, qualificou, e inclusive mesclando políticos mais experientes, como o Enio Bassi, que vem da Câmara dos Deputados, enfim, com jovens, mas com muito talento, com muito comprometimento com o presente, com o futuro do Estado e do país, e que isso nos dá uma luz no final do túnel. A política está num desalento tão grande que os partidos se transformaram com essas alianças espúrias, que as pessoas querem correr. Não, não, não corra da política. A política decide a tua vida no dia a dia. Aquele que diz assim, não gosta de política, os políticos estão tudo ladrões, enfim, está cometendo um equívoco muito grande. Primeiro, porque não são todos os políticos ladrões. E segundo, a política decide a tua vida, do teu filho, da tua família, do teu amigo. Nada se faz nesse país sem política. E quem decide a política são os políticos. Por isso é que eu vou usar aquela frase do doutor Alceu Colares. Teu voto é tua arma, ponha o teu voto na mão. Teu voto é tua arma, ponha o teu voto na mão. Deputado, um dos mais atuantes aí, apesar de pouco tempo, poucos meses, nas comissões temáticas, apresentando propostas sérias que podem mudar e melhorar a qualidade de vida. Marcel Van Hatten, do Partido Progressista, é um dos meus convidados de hoje. E eu também tenho o prazer de estar recebendo, com experiência, delegado da Polícia Federal, homem que foi do Ministério Público também, do Estado do Rio Grande do Sul. Conhece muito sobre segurança pública, delegado Antônio Carlos, que são os nossos convidados. Deputado Marcel Van Hatten, dito isso, muito obrigado pela presença. Prazer muito grande recebê-lo. Imagino, o prazer é meu estar nesse programa e poder falar diretamente também com todos os telespectadores do Estado da Fora, pelo TV Assembleia. O senhor está com uma proposta muito interessante aí, que já já eu quero esmiuçar ela, que é uma PEC muito interessante. Deixa eu só cumprimentar o delegado Antônio Carlos. Seja bem-vindo. Eu lhe chamo de procurador ou de delegado? Chame de delegado, que é mais recente. Delegado. Delegado da Polícia Federal é mais recente. Eu também tenho muito prazer em participar do seu programa, recebi com muita alegria o seu convite e estou à sua disposição também para qualquer esclarecimento que tiver o meu alcance. Eu também não estou dono da verdade, mas vamos... Mas o senhor, com a sua experiência, delegado e homem do Ministério Público, pode ajudar a acabar com esse ranço aí, né? Porque o que a sociedade quer é a investigação da Lava Jato. Com certeza. Esse negócio do Janot ficar com o Leandro, que é o diretor-geral da Polícia Federal, disputando beleza, eu não sei se não tem alguma coisa, alguma armação por trás disso para enfraquecer a operação, a investigação. Eu não poderia dizer isso, mas é possível, né? É possível. Tanto o delegado como o Ministério, quanto mais investigação tiver, melhor. Não é, deputado Marcelo Barrato? Tenho a menor dúvida. Transparência, aliás, antes de... Porque qual é um dos grandes problemas do Brasil? Enfim, da máquina pública como um todo, né? É, delegado. É que, bom, nós temos que investigar muito, é verdade. Mas há que se ter transparência para que não precise se investigar ninguém depois por corrupção ou por falcatrua. Se houver mais transparência nos órgãos públicos, automaticamente haverá depois menos investigações. Mas não se pode investigar menos para evitar punições. Isso não. Aí que se investigue quando há denúncia, e quando há indícios de que houve irregularidade, se investigue a fundo para que todos sejam devidamente punidos e culpados. Eu quero já, em seguida, voltar para esse assunto de corrupção e tal, mas eu vou lhe pedir, doutor Antônio Carlos e aos telespectadores, um pouco de atenção, porque essa proposta do deputado Marcelo Van Hatten é... É, olha, a mídia tem que dar um destaque para isso. Tem que dar, porque é fundamental e é importante. Que tipo de Estado que nós queremos? Que governo, que Estado que nós queremos? Eu queria que o senhor falasse dessa proposta que o senhor está trazendo no momento propício em que o Estado está mergulhado numa crise como nunca antes, usando a frase do Lula, na história do Rio Grande do Sul. É, Milton, eu utilizei o meu primeiro grande expediente de quinta-feira, dia 14, justamente para tratar sobre a pergunta que, para mim, não quer calar. Qual é a escolha que nós, como gaúcho, estamos fazendo? Nós queremos um Estado grande e inchado, ou nós queremos um Estado que preste serviços públicos básicos para o cidadão? Nós precisamos nos perguntar, portanto, que tipo de governo nós queremos aqui para frente. Se houve prioridades erradas escolhidas no passado, vamos então passar a focar naquilo que realmente interessa. A meu ver, o Estado deve, em primeiro lugar, está aqui o delegado, cuidar da segurança do cidadão. Afinal, se não, os direitos mais básicos de todos nós não têm como ser assegurados. Quais são esses direitos? O direito à nossa vida, o direito à nossa propriedade, que conquistamos através do nosso esforço, e o direito às nossas liberdades. Se não houver segurança, não tem como resguardar esse direito. E nós vemos que, infelizmente, o Estado tem falhado e muito nessa área. E saúde e educação. Se nós não conseguirmos prover bem essas três áreas, não tem cabimento nós tentarmos, como poder público, atender outras. E a proposta de emenda à Constituição que eu trouxe, à Assembleia Legislativa, é de que, se o Estado tentar entrar em outra área, que não é aquela que ele tem por vocação, algo que seja diferente de atender as demandas da sociedade por segurança, saúde e educação, antes deve haver um plebiscito. A sociedade deve decidir se essa empresa pública vai ser aberta ou não. Qual é a origem dessa ideia? Hoje o Estado tem 40 empresas estatais, fundações e autarquias. 40. Eu até fiz uma brincadeira no grande expediente. Temos mais empresas estatais, fundações e autarquias, e a grande maioria delas não tem relação com saúde, segurança ou educação, do que ministérios no governo da Dilma, que são 39. 40, 39. Disputa apertada. O que nós precisamos ver? Nós precisamos saber se essas estatais que nós temos estão realmente fazendo aquilo que elas se propõem a fazer e se é dever do Estado que elas continuem funcionando. Para fechar algumas estatais, privatizar ou encerrar as atividades, hoje há dispositivos constitucionais que obrigam a realização de plebiscito. Para quais estatais? Para o Banrisul, Corsã, CE, CRM, Procergues e a CESA. Essas seis estatais, a CESA inclusive é uma companhia de silos e armazéns, eu não sei para que o Estado teria uma companhia de silos e armazéns, que inclusive dá prejuízo. Se nós propusermos o encerramento das atividades dessas estatais, portanto, desenchando a máquina pública, em muitos casos, é necessário que haja um plebiscito. Muito bem, então vamos estabelecer a mesma regra para novas estatais criadas. Porque aí não acontece o que houve no governo passado, em que se criou uma estatal para cuidar das rodovias, a EGR, que cobra pedágio do cidadão e entrega serviços, ou muitas vezes não entrega, entrega serviços inferiores ao que estavam sendo prestados antes. E hoje você, telespectador, sabe muito bem, as rodovias estaduais, infelizmente, estão muitas em situação de calamidades totalmente esburacadas, apesar de nós termos essa estatal. Se houvesse esse plebiscito anteriormente à criação da estatal, como agora estou propondo, eu tenho certeza que a população gaúcha não deixaria de ser criada mais essa estatal para virar cabide de emprego e não para prover um serviço público básico e de qualidade. Quais são as empresas, os órgãos que nós temos hoje, órgãos públicos, instituições, que o senhor acha que não são tão interessantes assim, que poderiam sair de dentro dos cofres do Estado, do Estado do Van Hatten? Acho importante nós estabelecermos prioridades nesse ponto. E por isso que a pergunta é tão válida, nós precisamos decidir quais são as menos importantes que nós temos e quais são as mais importantes. Começando pelas menos importantes, eu diria a CESA, companhista do Altos Cilos e Armazéns, é praticamente uma câmpia. Eu fiz um levantamento... Tem um custo de 55 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Meu Deus, 55 milhões? Isso sem contar o passivo, sem contar os prejuízos que dá, porque essa empresa, inclusive, é deficitária, dá prejuízo para os cofres públicos. Se nós fizermos um cálculo simples, esse valor, caro telespectador, de 55 milhões de reais por ano, vamos dizer nada, 55 milhões, 580 mil e 117 reais. Seria suficiente para comprar 510 ambulâncias por ano. Isso dá mais do que uma ambulância por município do Estado do Rio Grande do Sul. E esse dinheiro está indo, a meu ver, pelo ralo. Precisamos rediscutir isso. A questão da gráfica estatal também, muito bem. Corag? Corag. Nós temos uma gráfica no Estado. É função do Estado ter uma gráfica? Ela custa 52 milhões de reais aos cofres públicos. Se nós investíssemos esse dinheiro na educação, significaria praticamente 15 mil alunos atendidos na nossa rede estadual de educação. Bom, só aí já temos 100 milhões. Já temos 100 milhões de gastos com empresas públicas. Nessas duas. Nessas duas. O que mais? Nós temos ainda a CRM, a Companhia de Mineração. São 200 milhões de reais, quatro vezes mais do que César ou Corag. Seriam 300 milhões. Seriam 300 milhões ao ano. EGR, 192 milhões. EGR, criado agora no governo Tarso das Estradas. Chegamos assim a soma já de... Meio bilhão. Meio bilhão de reais por ano nessas empresas. E é importante a gente dizer que a questão de se dá lucro ou não dá lucro, ela precisa ser levada em conta também, porque ainda que uma estatal gere lucro, nós temos que ver por que ela está gerando lucro. Será que não é porque é monopolística, como é o caso da gráfica do Estado? É, eu tenho algumas questões assim que eu fico pensando, com meus botões, hoje eu vinha no carro, Barre Sul, lucro de cento e poucos milhões. Claro que eu não quero que o Barre Sul dê prejuízo. Mas ele é um banco público. Se ele é um banco público, ele tem que estar no mercado com uma função, e eu sei que ele tem uma função social importante, mas ele não pode estar disputando o mercado com os bancos privados, com as taxas que ele cobra dos correntistas. Ela tem que ser diferenciada. Ou então não tem sentido. Ou então se transforma num banco de fomento. sai da área comercial e fica no fomento como o Barre Sul, com o BRDE, porque senão não tem sentido. E o pior da empresa estatal é que é o seguinte, em geral, é que como elas são subsidiadas em grande parte pelo recurso público, quem está pagando por isso, inclusive no caso de bancos, é o cidadão que não utiliza o serviço, porque é o dinheiro dos impostos de todos os gaúchos que vêm ali. Então é uma estatal que é subsidiada, e esse subsídio vem de todos os gaúchos, mesmo aqueles que não utilizam. E por isso que eu foco na atenção básica. Segurança, saúde, educação, todos usam. Todos usam. E isso faz sentido que o Estado invista. Mas na sua lista aí faltou um, que eu estou batendo direto. Se eu vou botar na sua lista aí. Vamos lá. 40 milhões por ano. Tribunal militar. Eu não sei para que existe tribunal militar. poderia ser transformado em uma Câmara, dentro do Tribunal de Justiça, como tem as de uns prefeitos. 40 milhões por ano, hein? É mais um elefante branco para a nossa lista. E temos mais uma que podemos botar na sua lista. TV Educativa. Que ela pode ter um projeto de lei aqui, fazendo com que vá captar recursos na iniciativa privada e saia de dentro do colo do governo do Estado. Fantástico. E quem sabe assim consiga sair do traço de audiência. Porque hoje, inclusive, em questões de mercado, a TV Educativa Gaúcha, ela patina muitos anos já para conseguir atrair a atenção do telespectador. Porque ela fica sendo televisão do governo de plantão e não deveria, né? E a população quer informação independente, imparcial. Quer um programa que traga informação relevante. O senhor quer ver uma coisa, deputado? Eu gostaria de apartar o nobre deputado, se me desse. A vontade. Eu me arriscaria, embora essa não seja a minha área, deputado, mas eu me arriscaria a dizer, completando e complementando o que o senhor disse, que não poderia se dizer estatais mais ou menos importantes. Eu acho que o Estado não deveria ter nenhuma estatal. O Estado deveria se dedicar exclusivamente àquelas três funções que o senhor falou. Educação, saúde, segurança. O resto, o Estado não precisa ter nada. Delegado, sou contigo e não abram. Sou contigo e não abram. Eu acho que não tem nenhuma estatal mais importante ou menos importante. Eu acho que deveria pertencer ao Estado. A única ressalva que eu faço, e aí como político e como parlamentar que precisa, obviamente, ouvir a opinião de todos os colegas e da sociedade, é que haja esse convencimento também. Nós não podemos... Impor. Impor. Mais importantes e menos importantes, eu digo, na escala de tempo que nós precisamos para convencer a sociedade de que aqueles custos que foram criados no passado não se justificavam então e menos ainda agora. Só que há que se ter até em respeito a todos os funcionários que fazem parte do quadro dessas estatais e toda a história que há por trás, que haja uma transição, aí sim, para um Estado forte nas áreas necessárias e nessas outras áreas em que não deveria estar atuando, de fato, não interfira. Mas esses funcionários poderiam ser reaproveitados das funções essenciais do Estado. Não tenho a menor dúvida. E digo mais, e aqueles de, por exemplo, a própria Corag, eu não canso de dizer isso, se a Corag é eficiente, tem funcionários muito competentes e conheço muitos que são, ela vai se dar muito bem numa economia de livre mercado. Ela vai competir de igual para igual com outras gráficas. Agora, o telespectador que tem uma gráfica, eu lamento informar, mas os deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa não podem pedir para que a cota para impressão de materiais informativos seja utilizada na sua gráfica, telespectador. Só podemos imprimir material informativo de relevância para o mandato do parlamentar na gráfica do Estado. Mesmo que tenha outra mais barata? Mesmo que tenha outra mais barata. O que, no fim das contas, justifica. Bom, aí é fácil fazer lucro. É fácil realizar lucro, porque aí você está monopolisticamente no mercado. E os contratos ainda são fixados, porque há uma série de travas. Eu não posso... Há muitos formatos específicos. Há certos formatos que eu não posso fazer na gráfica do Estado. E que eu sei que meu amigo telespectador, na sua gráfica, poderia fazer para mim de forma diferenciada. Um tamanho de papel diferente, uma gramatura diferente. Aqui vem tudo na Assembleia super... O contrato já vem super bem definido até onde nós podemos ir. Então, isso faz com que o serviço acabe sendo prestado de uma forma muito mais limitada do que seria na iniciativa privada. Eu não tenho dúvida que, com excelentes profissionais e com a competição no mercado, uma gráfica, qualquer que seja, consegue competir e não apenas competir, como crescer. E isso o Estado tem em outros segmentos também. Por exemplo, passagem aérea. O Estado brasileiro... Vou falar do... Ficar com o Senado da República, Câmara dos Deputados, Ministério Público, sua instituição. Se tem uma agência que atende o Ministério Público, não adianta. Pode buscar passagem mais barata pela metade do valor. que tu vai pagar o dobro, mas é porque exige o processo licitatório, não sei o quê, e a confusão. Então, é um negócio maluco isso. Aí se torna um monopólio, como disse o deputado. Um monopólio. Mas a sua proposta, deputado, é uma PEC que agora tramita na Assembleia Legislativa e que eu acho que a sociedade tem que prestar atenção para apoiar, porque isso aí é muito importante. Vamos voltar, então, à questão do mais importante e menos importante, tanto dentro das estatais como no debate. O que é o mais importante nesse momento e o mais urgente, a meu ver, por isso propus a PEC? O mais importante é que a gente impeça que o Estado continue avançando em áreas que não deveria, certo? Isso eu acho que é o mais urgente. Por isso a PEC. Então, a PEC visa estancar isso. Há que se ter plebiscito se houver a proposição de qualquer criação de nova estatal. Essa é a minha proposição. Por quê? Porque o cidadão vai passar a decidir se quer que a conta vá parar no seu bolso ou não. Eu acho que não há nada mais justo do que isso. Bom, se o cidadão achar que o dinheiro, os seus impostos devem ser investidos numa estatal que gerencia as rodovias, em plebiscito, é a sua decisão soberana que vale. O que não pode acontecer é o que, infelizmente, a gente viu acontecer no Brasil com o referendo do desarmamento, que eu acho um absurdo, que aprovou a população, disse que não queria o desarmamento, reprovou o desarmamento da população civil e depois o Congresso ainda desrespeitou e continua a lei valendo como se não tivesse havido referendo. Não. Estamos propondo um plebiscito e ele tem que ser respeitado. E mais do que isso, no momento em que se realizar o plebiscito, a estatal a ser criada precisa também apresentar, o governo que criar essa estatal precisa apresentar também todo o estudo de impacto orçamentário financeiro nas contas do Estado para que a gente saiba exatamente até que ponto vai esse gasto governamental. Gasto do seu dinheiro, gasto dos seus impostos. Que deixa o Estado do Rio Grande do Sul ingestado que não tem dinheiro para botar gasolina nas viaturas da polícia. Que não tem dinheiro para pagar a tinta nas impressoras. Telefone. Segurança Pública, delegado. E aí? Como é que se conserta? O seu colega delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança, a mim não disse. Eu acho que a maioria dos gaúchos até agora é o que veio fazer aqui. É só discurso, lero-lero, enfim, reuniões, enfim, e o corpo está ali estendido no chão, está dentro do ônibus, as pessoas sendo sequestradas, as agências bancárias no interior arrombadas, enfim, ele não disse até agora o que veio. Como é que o senhor está enxergando a segurança pública no Rio Grande do Sul? Eu acho que a segurança pública do Rio Grande do Sul está muito deficitária. Está sendo retirada até a remuneração de horas extra, se não me engano, dos profissionais da segurança, que atuavam diuturnamente para combater o crime, embora o número de profissionais seja muito pequeno, o número de profissionais da segurança pública no Rio Grande do Sul é muito pequeno, parece que o déficit de brigadiano é 4 mil. A polícia civil eu não sei, mas eu acho que está uma situação a se deficitar. Não, o déficit dos brigadianos? É. Não, o déficit dos brigadianos é muito maior. Mais do que 4 mil? Sim, o número que deveria ter a brigada militar, em torno de 36 mil homens, para a população do estado do Rio Grande do Sul, nós temos 22 mil. No governo Collares tinha 29 mil em 1990, hoje tem 22 mil. E só para o senhor ter uma ideia, eu tive no ano 2002, 2003, eu estive em Nova Iorque, naquela operação Banestado, e a cidade de Nova Iorque tinha 37 mil policiais. O senhor estava dentro daquela operação? Estava, eu não tive, eu participei. Com o Alberto Youssef. Já estava o Alberto Youssef. Sim, ele teve relação lá. Eu não fiquei no decorrer de toda a operação, mas eu fiquei um bom tempo. Eu passei sete meses em Forte do Iguaçu, coletando toda aquela coisa. Iniciei com 137 inquéritos policiais, que depois se desobraram em não sei quantos mil. Aí depois eu saí da operação. Mas é uma coisa impressionante. Então eu acho assim, a nossa segurança pública está atirada às traças, no meu entender. Sim. No meu modesto entender. E o que se faz para melhorar? Qual seria a alternativa hoje? Será que é essa do governador, de pegar aí a França, agora, na semana que vem, ou na outra, para verificar um sistema de inteligência da Airbus? Porque a Airbus é uma empresa especializada em aeronaves. Está entrando na segurança e tal. Eu acho que se o governo está preocupado em botar sistema de segurança de pesquisar, que abra, então, para Israel, que abra para a Alemanha, que abra para a França, que abra para todos. Não só a Airbus francesa. Por que vai ser lá na Airbus, nesse esquema do serviço de inteligência? Eu acho... Bom, eu concordo, eu concordo com o senhor, mas tem que ser uma coisa bem abrangente. Mas eu acredito que a segurança, a nossa segurança pública, ela precisa de ações. Não adianta só ficar teorizando, inteligência, nós temos que ter ações. E para ter ações, nós precisamos ter efetivo. Mas só efetivo também não basta, não? Mas tem que ter efetivo. Mas tem que ter. Sem efetivo, nós não. Nós temos que ter gasolina, temos que ter telefone, temos que ter meios à disposição. Voltando a Nova Iorque, naquele ano que eu estive lá, 37 mil policiais na cidade de Nova Iorque. O que que fez aquele prefeito... Juliane. Juliane. Quando assumiu? Nova Iorque estava uma coisa. O que que ele fez? Passou a excluir os maus policiais, investigar e botar para a rua e remunerar bem os outros. Então, na época, um policial, um policial de rua, um policial fardado, que seria aqui equivalente ao nosso brigadiano, ganhava o quê? Oito mil dólares. Policial de rua, o mais... Na hierarquia, o iniciante, né? Um policial em Nova Iorque, eu não consegui ver um policial que tivesse barriga. Das oito horas por dia que eles trabalham, duas, todos os dias, obrigatoriamente, são para atividade física. Tiro, defesa pessoal, corrida, tudo. O cara está aí fora. Então, eu acho que tem que ser investido na segurança pública. Tem que ser investido. Nós estamos muito mal. Aliás, em todo o Brasil, nós estamos muito mal. É. Deputado Marcel Van Hatten. É, eu concordo que tem que se aumentar efetivo e também há que se rediscutir todo o papel da polícia na nossa sociedade no debate político. porque há também muito preconceito contra a atividade policial. E isso é grave. Isso é grave. Óbvio que há abusos em todas as áreas profissionais. O que nós não podemos fazer é que isso comece a parecer que é regra o tempo todo pelo discurso político e minar a autoridade policial, que é o que nós vemos muitas vezes acontecer no debate político, inclusive nessa casa. Então, eu acho que esse é um papel fundamental que, como parlamentar, eu quero desempenhar, que é dizer que a instituição policial sempre deve ser preservada e nós precisamos dar elementos para que a nossa polícia se sinta também valorizada e não aconteça. E aí há uma série de mudanças que precisamos fazer também na nossa legislação, hoje no Brasil, que é extremamente conivente com o crime. Vamos falar a verdade. O policial prende e o bandido está solto. Às vezes, o cidadão de bem está lá na delegacia, foi assaltado, foi roubado para fazer o boletim de ocorrência e o marginal está solto antes dele conseguir sair da delegacia. Mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vão aumentar o efetivo? Sim, é necessário, mas não adianta nós só aumentarmos o efetivo se nós não conseguirmos aumentar a punição. Claro que o debate é muito amplo. Nós temos toda a questão, inclusive, da maioridade penal, que agora surgiu como uma cortina de fumaça. Eu lamento isso quando se utiliza um tema tão importante como a discussão na maioridade penal para lá em Brasília, que é o que está acontecendo, para tentar desviar do tema todo, da corrupção que a gente vê a nível federal. É isso que está acontecendo em Brasília. Toda a rediscussão sobre direitos humanos, sim, é importante para todos os direitos humanos, todos merecem, mas o cidadão de bem, a vítima do crime hoje, esse não se sente atendido pelos direitos humanos. O policial que é morto em uma ação, ele não tem ninguém dando amparo a ele, a sua família. Ou a família, não. Então, isso tudo precisa ser revisto. Esse discurso político fácil que nós vemos o tempo todo acontecendo na política, ele não pode mais continuar sendo vendido como o discurso dos que têm a solução para todos os problemas. Pelo contrário, solução nos presídios. Tanto se fala que o problema é não temos vagas que chegam nos presídios. É verdade, está faltando vagas e tem muitos presídios super mal equipados. Mas o que essas pessoas, quando estão no governo, que dizem isso, fizeram para resolver o problema? Tivemos quatro anos de governo tarso genho aqui no Rio Grande do Sul, cujos partidários sempre têm muito esse discurso dos presídios. Mas o que fizeram para resolver? Por que tanto preconceito? Por exemplo, com parcerias público-privadas, que foram solução em presídios em muitos lugares do Brasil, inclusive mundo afora. Nós precisamos pensar mais fora da caixa, olhar para exemplos que vêm de fora e lembrar que o aumento de efetivo é importante. Mas para isso, precisamos, em primeiro lugar, resolver a questão das finanças do Estado. Focar, repito, volto à minha pauta principal, saúde, educação e segurança. Se não dermos prioridade a isso, não adianta. Parar de fazer dívida, o que o Estado viveu nos últimos quatro anos, em que se piorou ainda a situação financeira do Estado, não pode acontecer nunca mais. Inclusive, o ex-secretário do governo tarso genho, Dito Nolier, veio aqui na Assembleia Legislativa e conseguiu a proeza de dizer que cresceu a receita do Estado e também cresceu a dívida. Bom, se cresceu a receita e cresceu a dívida, então cresceu a incompetência. Você tem que saber administrar bem os recursos públicos, para daí poder investir bastante em segurança e pensar mais fora da caixa. Valorizar a instituição policial, mudar as nossas leis que são tão coniventes com o crime, para que você, telespectador, que trabalha, que paga seus impostos em dia, não fique preso em casa, enquanto quem está solto, livre aí pelas ruas, é o bandido. É, o delegado tem uma vasta experiência, como homem da Polícia Federal, do Ministério Público, conhece muito o mundo. O deputado Marcel Van Hatten morou na Holanda, morou na Europa, trabalhou lá na Europa, conhece bem. Eu viajo o mundo inteiro, praticamente conheço o mundo inteiro. São raríssimos os países, poucos que eu não conheço, na minha atividade profissional. Agora, polícia lá fora, é polícia. É respeitado. Polícia é polícia. Não é como aqui, que tratam o policial aqui. O policial é respeitado. Exato. O policial, se ele levar um indivíduo preso na frente do juiz, a palavra dele tem mais valor do que o preso. Aqui parece que é o contrário. Quando prendem um marginal, a preocupação de todos é, não, mas será que a polícia não cometeu algum abuso? Será que a polícia não cometeu um excesso? Quando eles viam o objetivo principal, que é apurar o crime que aquele marginal participou? Olha, delegado, eu vi, assisti, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse, eu tenho 56 anos, nunca imaginei que eu fosse assistir algo semelhante. Eu vi aqui em Porto Alegre, na frente da prefeitura, um brigadiano fardado em serviço, tomar um pau naquelas manifestações dos black blocs, mas tomou-lhe um pau o brigadiano, apanhou, mas apanhou de cabo a rabo. E não aconteceu nada. Mas ali não é o brigadiano que está apanhando. Quem está apanhando ali é o Estado. É o Estado que está ali, é a farda do Estado, é o Estado que está perdendo. Meu caro jornalista, o senhor vai se lembrar, o deputado, não sei se vai se lembrar, talvez, é muito novo, mas relembrando um episódio da prefeitura, quando decapitaram o soldado Valdeci da brigada. Decapitaram o soldado Valdeci da brigada. Se não me engano, no governo do Olívio Dutra da prefeitura. Decapitaram. É um discurso fácil, lamentável, é um discurso fácil e ao mesmo tempo falacioso o de dizer que o delinquente é fruto de uma realidade social, é fruto da desigualdade social, e por isso, é essa a mentalidade. Para justificar o crime. Mas que tentam justificar o crime. É óbvio que eu discordo, mas é uma forma de dizer, não, mas ele coitadinho, ele não tem culpa. Ele é uma vítima da sociedade. Ele também é a vítima da sociedade. Mas que barbaridade. Não é assim que as coisas funcionam. Cada cidadão tem direito de livre escolha. Quem decidiu puxar o gatilho não foi a sociedade na arma que um criminoso utilizou quando cidadão de bem. Quem decidiu puxar o gatilho foi o bandido. E ele tem que ser punido por isso. Então, essa história falaciosa de colocar a culpa sobre a sociedade, sobre todos os problemas, e que nós vemos constantemente no discurso político, felizmente, tem diminuído bastante. E nós esperamos que a gente comece a tratar bandido como bandido, cidadão de bem como cidadão de bem, e policial como policial, como ele realmente merece o respeito. Inclusive, porque, como muito bem disse o Milton, ele ali é a representação do Estado, é a nossa confiança de alguém que está nos dando a segurança. Se nós não temos segurança, nós não temos nada. Se nós não tivermos segurança para garantir o nosso direito, em primeiro lugar, a vida, depois a propriedade, repito, aquilo que nós conquistamos com o nosso esforço, com o nosso mérito, e as nossas liberdades individuais, se nós não tivermos isso, nós vivemos uma sociedade falida. Delegado, sobre a segurança pública, o que mais pode destacar para nós? O senhor gostaria? Que eu gostaria de destacar? Bom, eu já lhe disse, eu acredito que a nossa segurança pública está tirada praticamente de todo o Brasil. Então, justamente por isso que disse o deputado. O bandido é tratado como... Agora mesmo, no recente episódio daquele da Indonésia, quando fuzilaram dois traficantes, a comoção no Brasil, a comoção que aconteceu pelo fuzilamento de um marginal, e ninguém assim, todo mundo se lembra assim, não, coitadinho, algemado, sendo levado lá para ser executado, mas ninguém se lembra, diz assim, não, mas ele era um traficante. Não, mas quantas pessoas ele viciou, quantas crianças ele induziu ao vício, quantas famílias ele destruiu. Então, aí se vê como a Indonésia, como um país sério, o presidente da Indonésia rebateu as declarações da nossa presidente. Eu só faço uma observação para o senhor, de sério não tem nada, porque a corrupção na Indonésia... Mas pelo menos com relação a isso... Tudo bem. Com relação a isso... Não, com relação ao tráfico, tudo bem. Ao tráfico, eles vão terminar com o tráfico. Então, é aquela coisa... Eu, por exemplo, eu acho que... Não sei qual é a ideia do deputado, mas eu, por exemplo, sou a favor da pena de morte. Então, as pessoas... O senhor é a favor? Sou. Não, mas a pena de morte não vai resolver o problema. Não! Se nós formos assim, nada vai resolver problema nenhum. A pena de morte não vai resolver o problema, mas vai resolver aquele problema. o problema daquele criminoso. Pois o senhor sabe... Aquele não vai mais matar ninguém. Mas daí eu faço um contraponto com o senhor no bom sentido, obviamente, depois vamos pegar a opinião do deputado. Eu não sou a favor de tirar a vida de um bandido. Mesmo que ele tenha estuprado uma criança de 3, 5, 10 anos de idade. Não. Eu quero que esse cara vá para a cadeia, prisão perpétua, numa cadeia dentro da Amazônia, de segurança máxima, lá quando construir um estádio de futebol onde não tem clube nem na terceira divisão, que o Estado brasileiro se preocupe e lá construa. Uma cadeia prisão perpétua. Cidadão, tu estuprou, tu matou. Sabe o que tu vai fazer agora? Tu vai trabalhar o resto da tua vida aqui, mas tu vai pagar o café da manhã, o almoço, a janta, e vai produzir, vai dar lucro para a sociedade. Sim! Lá dentro tu vai produzir. essa eu acho que é a punição melhor que tem. Tirar a vida é fácil. Não, mas essa é uma ideia muito boa a sua. Só que para se chegar a executar realmente uma situação dessas e ele pagar realmente vai ser muito difícil. Então eu acho muito mais fácil executar porque aquilo não incomoda mais. É, esse tema é polêmico, eu não sou a favor da pena de morte, mas eu me alio à ideia do Milton e de que haja prisão perpétua e que o sujeito trabalhe para pagar a sua estadia na cadeia. Eu acho que isso aí é a melhor solução. Até porque infelizmente a gente vê que há injustiças cometidas entre quem está na cadeia, pode ser um número muito pequeno, mas vai que e a pessoa foi condenada. Cada vida é importante. Mas eu não acho, no entanto, saudável que haja um tabu no país sobre discutir a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte, mas eu acho que precisa ser discutido pela população. Por que nós não deixamos chegar a excessão da população? Maioridade penal é outra coisa, que agora está sendo discutida, mas nunca se abre realmente para a população. É meia dúzia que debatem, vêm com argumentos falaciosos. É como o senhor disse, um plebiscito. Então, deixe a população decidir. Porque é para ela... A própria maioridade penal, por que a gente fica nessa escola, vão reduzir dos 18 aos 16 como se isso fosse resolver. Não, mas vamos ver como acontece em outros países. É assim que funciona? Não, muitas vezes nem tem idade mínima. É o juiz que decide. Até porque é diferente um adolescente de 16 anos que tem uma arma na mão e mata de outro de outro que faz um furto. São situações absolutamente diferentes uma da outra e que não podem ser colocadas no mesmo saco. Claro. E também há os direitos humanos do adolescente, do jovem que é utilizado pelo tráfico para cometer crime. Cadê o direito humano desse jovem que é pago para fazer um crime? É cooptado. Que é cooptado pelo crime por outros porque ele justamente não vai sofrer as mesmas penalidades que o maior de idade sofreria. Então essa discussão tem que sair do nível das falácias. Eu não consigo participar ou ver esses debates em que se trazem essas argumentações rasas sem ver que há toda uma série de nuances por trás do tema que não nos permitem sair com uma decisão embaixo do braço só no nível da falácia. O senhor que é um homem experiente com a grande parte da sua vida dedicada à segurança pública polícia federal ministério público enfim a criminalidade está vencendo o Estado brasileiro? A criminalidade está vencendo com certeza seja pelas nossas leis que são muito brandas seja pelo às vezes até o medo dos agentes do Estado de agirem o medo da polícia às vezes vai se cuidando porque agora ele começa o abuso e aí ele vai ser processado Na sua experiência qual é o maior problema hoje da violência no Brasil delegado? O que o senhor traz para nós? O que o senhor enxerga? Qual é o maior problema da violência? O problema maior para mim é a impunidade é aquela certeza que o criminoso tem que ele vai fazer e não vai acontecer nada se acontecer vai acontecer muito pouco tirando a impunidade fora Outra coisa que nós deveríamos nos ater é esse problema do desarmamento o desarmamento ele não desarma o bandido o bandido não precisa de porte o bandido não precisa de registro ele desarma o cidadão então o cidadão não tem o direito de ter uma arma dentro da sua casa eu até não sou a favor da liberação do porte eu acho que o porte tem que ser comedido mas a pessoa ter uma arma dentro da sua casa para defender a sua família porque o que que acontece quando eu tive quando eu estava para sair o estatuto do desarmamento eu até dei alguma entrevista na Bandeirantes sobre isso e dizendo assim que o que que ia acontecer o bandido ia chegar na porta de um cidadão ia bater na porta olha eu quero a tua casa eu quero os teus bens eu quero a tua mulher eu quero a tua filha e tu abre a porta porque tu não tem arma nenhuma eu sei disso aí e eu vou entrar na tua casa né então o cidadão fica inerme comparando com uma das talvez não sei se a maior mas uma das grandes democracias que é as dos Estados Unidos né que o cidadão tem o direito de ter arma tem uma emenda constitucional a emenda número 2 que faculta o cidadão ter uma arma para se defender e mais as armas dos Estados Unidos não são registradas elas não podem ser registradas por quê? porque lá o George Washington lá quando fizeram a constituição dos Estados Unidos né eles entenderam que o cidadão tinha o direito de ter arma e que o Estado não tinha o direito de se miscluir na vida dele então o Estado não poderia nem saber que o cidadão tinha arma é claro que se ele cometer um abuso ele vai ser punido né lá não tem dúvida mas é pra ver e nós aqui nós estamos nessa coisa nessa fobia por arma mas que horror uma arma como se uma arma fosse um uma coisa venenosa uma arma nunca vai fazer nada ela vai fazer se alguém acionar então eu acho que o desarmamento ele é uma das causas da criminalidade porque se o bandido soubesse que ele vai enfrentar alguém quando ele chegar naquela casa pra invadir ó mas o cara pode ter uma arma ele já vai botar o pé pra trás deputado Marcial eu tenho total acordo com o que o delegado está colocando aqui até porque o estatuto do desarmamento ele não desarmou nenhum bandido esse é o dado mais claro que nós temos é esse pelo contrário encorajou porque é exatamente isso se o cidadão não tiver o direito de se defender ainda mais com a calamidade na segurança pública que nós temos ele é refém da marginalidade e o o que o delegado falava dos Estados Unidos constituição de 1787 e a emenda foi um pouco posterior foi em 1791 essa emenda foi quatro anos depois então logo perceberam também a necessidade de garantir ao cidadão o direito a sua própria defesa claro que aqueles que falam que advogam contra o o direito de defesa do cidadão se valem dos argumentos dos exemplos mediáticos de chacinas mas eles infelizmente acontecem mundo afora não é só nos Estados Unidos e aconteceram já inclusive aqui lamentavelmente no Brasil também então não podemos mais uma vez aceitar argumentos falaciosos primeiro lugar impunidade estou de total acordo esse é o principal problema da insegurança do Brasil e há muitos estudos científicos sérios demonstrando que é a principal variável que leva um bandido a cometer o crime como ele sabe que não vai ser punido não dá nada ele comete o crime segundo muito importante o desarmamento e eu acho uma pouca vergonha que a nossa elite política brasileira tenha simplesmente desrespeitado seu desejo telespectador eu digo seu porque foi a maioria da população brasileira que decidiu assim se eu não me engano foi mais de 80% dos gaúchos mais de 60% da população brasileira se manifestaram de uma forma extremamente clara contrária ao estatuto do desarmamento e não deram bola para isso continuaram desarmando a população sabe quem fez isso quem fez isso no passado foi por exemplo Hitler na Alemanha nazista foi Stalin na Rússia comunista ditadores quem fez isso com a população foram os ditadores reflita bem sobre isso caro telespectador por que estão fazendo isso também com você com nós cidadãos aqui no Brasil é olha o meu caro deputado vamos vamos viússar um pouquinho mais isso que o senhor falou aí o decálogo de Lenin Lenin foi um dos ideólogos do comunismo na Rússia o decálogo de Lenin que são 10 mandamentos para a tomada do poder o décimo procure catalogar todos os que possuem armas de fogo para poder confiscá-las no momento oportuno decálogo de Lenin bom nós temos um assunto aí que envolve muito quem está na linha de frente que é especialista em segurança pública me fala muito sobre o problema no Brasil das drogas mas aí eu coloco nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca e mais 8 mil e meio quilômetros de fronteira de água fazendo divisa com os maiores produtores de drogas do mundo e tem gente defendendo a liberação da maconha e da droga no Brasil não é possível não tem controle nas fronteiras brasileiras de entrada e saída de produtos animais vegetais armas drogas não tem é muito grande é da polícia federal é muito enorme a extensão é muito grande e como é que se resolve isso isso é muito difícil eu acho que uma das formas seria penalizar severamente ou seja se excluir a impunidade das pessoas que fazem esse tráfico mas onde é que estão as forças armadas aí pela soberania nacional que deveriam estar bem fortalecidas bem remuneradas bem equipadas um país que é continente que tem fuso horário aqui dentro duas horas daqui para o Acre o fuso horário com as dimensões que nem o nosso de 16 mil quilômetros de fronteira seca e não tem as forças armadas na linha de frente sendo valorizadas para fazer para manter a soberania nacional é um risco muito grande o senhor não acha deputado Marcelo? sem dúvida e voltamos de novo ao nosso velho e batido slogan o estado tem que se preocupar com segurança saúde e educação e de novo segurança como prioridade infelizmente nós vimos um sucateamento das nossas forças armadas no Brasil e não só para a questão do combate ao tráfico mais geral e mais uma vez eu digo a quem interessa isso criaram a tal da Força Nacional de Segurança Pública sim por que será? você que é da Costa Doce Camacuã que sofreu aquela batalha campal em que foi essa Força Nacional de Segurança Pública foi chamada a atuar contra os caminhoneiros que estavam protestando por que foi criado logo no início do governo Lula uma força dessas da mesma forma como foram criadas as forças bolivarianas na Venezuela e outras semelhantes também na Bolívia e nos países vizinhos por que há um interesse em criar uma nova força se as nossas forças armadas já estão aí para cumprir o serviço que constitucionalmente lhes cabe deixa essa pergunta também ao caro telespectador e aí delegado o delegado deixa eu levantar uma questão para o senhor para uma avaliação sua deputado Marcel nós estamos quase chegando ao final do programa não está na hora da polícia federal ser uma polícia de estado sair das mãos do governo de plantão como o ministério público tem com certeza com certeza mas há um impedimento não há interesse do governo nisso não há interesse em deixar independente ela já está se comportando muito bem mas ela é subordinada não adianta sabe o que está acontecendo agora com seus colegas lá em Curitiba para Curitiba para dar conta da operação Lava Jato vários policiais delegados e agentes foram deslocados de outros estados para Curitiba há quanto tempo eles estão sem receber diária que é para deixar os caras nem ideia estão sem receber diária é um governo que busca constranger aqueles que não fazem e não rezam e essa Força Nacional de Segurança deputado e não sei se com certeza o senhor já deve ter se apercebido ela antes ela teria que ser teria que haver um pedido do governador sim para que elas agora ela já vem a mando do governo federal foi alterado não precisa mais pedido do governador e o pior por decreto alteração ou seja não passou pelo Congresso Nacional foi um decreto da Presidente da República que alterou e aí nós percebemos como há muitas medidas que vão transformando o Brasil cada vez menos uma democracia mais uma ditadura apercebam-se disso caros telespectadores por que que nós temos então uma uma força pública estadual e ela é subordinada ao governador só que a Força Nacional não é subordinada ao governador é subordinada ao governo federal e ela pode intervir em qualquer estado a mando do governo federal deputado Marcel Van Hatten estamos chegando ao final aí eu queria que o senhor alguma questão que eu não tenha colocado sobre o seu projeto essa PEC e convidá-lo aí para que na próxima semana volte aqui conosco para a gente falar sobre esses primeiros meses aí da sua atuação no parlamento e quais são as propostas aí nesse ano de 2015 eu agradeço muito em primeiro lugar o convite para estar aqui no programa agradeço também a atenção dos telespectadores estado afora e também fora do estado e no mundo afinal de contas vai para a internet e eu também vou postar mais adiante esse nosso bate-papo vamos chamá-lo assim na minha página no Facebook sobre a PEC em especial o mais importante foi dito é um plebiscito para que as pessoas decidam sobre quem vai pagar a conta e se vale a pena realmente pagar essa conta se qualquer governo independente de quem assumir E ela vai a votação qual é o trâmite dela? Ela agora está na comissão de Constituição e Justiça e o Departamento de Assessoramento Legislativo vai também indicar alguma outra comissão onde ela deva tramitar ela ainda está no prazo também de emenda então qualquer deputado por ser emenda constitucional uma proposta de emenda constitucional tem 15 dias desde o seu protocolo para propor eventuais emendas ao projeto e eu convido a todos a acompanhar minha atuação parlamentar pelo Facebook meu Facebook é facebook.com barra marcel 11 022 e estou à disposição de cada um dos senhores e das senhoras que estão acompanhando esse programa também ao longo do meu mandato aqui no gabinete da Assembleia Legislativa no gabinete número 306 Eu espero que as pessoas que tenham também venham participem o dia que essa PEC for colocada em votação no plenário da Assembleia que as pessoas venham aqui mesmo contra ou a favor mas que venham que participem não é só lotar galerias do parlamento aqui ou em Brasília para defender interesses de corporações não porque as corporações com a constituição de 88 abriram um leque e um pano vermelho contra a sociedade brasileira que eu não sei até quando isso vai vai chegar um dia porque quem paga a conta não passa nem na calçada do Palácio Piratini nem no Palácio Farroupili nem na calçada da Avenida Mauá é o cidadão aí do outro lado que paga a conta então eu acho que isso aí também é importante participe olha essa proposta de emenda constitucional do deputado ela é só isso já pagou o mandato dele de quatro anos só isso já pagou o mandato parabéns viu deputado parabéns muito obrigado agradeço e agradeço a todos os 35.345 eleitores que me permitiram chegar aqui à Assembleia Legislativa espetáculo delegado Antônio muito obrigado pela presença vamos convidá-lo também para que a gente possa esmiuçar um programa especial somente sobre segurança pública eu quero agradecer a honra e ver se o senhor consegue ver se o senhor consegue dar uma mãozinha colaborar um pouquinho com o seu colega que está de secretário de segurança porque até agora não disse o delegado Jacini não disse é que veio até agora eu quero agradecer a honra desse convite ter podido comparecer aqui expressar as minhas ideias também que estão represadas há muito tempo eu não tenho oportunidade eu não tenho um canal para isso mas eu quero agradecer essa oportunidade eu quero parabenizar o deputado Marcelo até porque ele teve uma ideia que eu não sei porque que ninguém até hoje teve essa ideia isso é uma ideia que poderia fazer sanear financeiramente o estado ou pelo menos daria início a esse processo de saneamento então eu quero parabenizar o deputado me colocar à disposição também para qualquer eventualidade qualquer coisa que eu possa ajudar também ao meu amigo jornalista e só tenho que dizer muito obrigado pelas oportunidades nós é que agradecemos o experiente deputado Antônio Carlos delegado da Polícia Federal deputado não delegado da Polícia Federal quem sabe um dia deputado delegado da Polícia Federal homem do Ministério Público deputado Marcel Van Hatten que olha tem se destacado muito aqui no parlamento promessa muito interessante para a política promessa que eu digo é para lá na frente de repente vai ser um governador presidente da república um senador da república hoje está começando como deputado e é jovem o Brasil precisa disso foi um dos nossos entrevistados de hoje programa Ponto de Vista fica por aqui convidando você telespectador para que continue ligado no seu canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia eu volto com novos entrevistados até lá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri